A CIDADE NO BRASIL Jogar e lutar, para ganhar mais uma vez Todos a cantar, união, balos por dez Vamos união, nós estamos aqui Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, nós estamos aqui Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Anda para a frente, de cabeça erguida Conta com a gente, para ganhares esta partida Anda para a frente, vamos união Para ficar mais perto da primeira divisão Vamos união, nós estamos aqui Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, nós estamos aqui Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, nós estamos aqui Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, nós estamos aqui Vamos união, equipe igual, eu nunca vi Vamos união, lutar pela vitória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, tu és a nossa glória Vamos união, tu és a nossa glória